Fala pessoal! Em clima de festa, nas vésperas de um incrível cruzeiro de 5 dias, a Atlântica Natural tem motivos de sobra para pular de alegria neste carnaval. A empresa já possui mais de 3 anos de atuação no mercado e anunciou em janeiro um explosivo crescimento de mais de 300% ao ano e informou que os primeiros dias de fevereiro estão absurdamente maiores e a empresa deve quebrar o seu próprio recorde de crescimento no comparativo ao mês anterior. A Atlântica Natural tem em seu DNA a missão de impactar e transformar positivamente os seus consultores e lideranças, construindo um nome forte de credibilidade no mercado. E sem contar que é uma das empresas com um dos planos mais poderosos do nosso mercado, com a gestão eficiente e se destaca por ser visionária 100% brasileira, mas ter como inspirações padrões internacionais de administração para uma empresa de multinível de grande porte com metas audaciosas para 2024. E é esperado que a Atlântica Natural cresça pelo menos 10 vezes em relação ao seu faturamento atual. E a Atlântica Natural, nesses 3 anos de história, é uma das empresas mais consolidadas do mercado e que entregou tudo o que prometeu. Foram 9 viagens até aqui, incluindo uma viagem internacional para o Caribe, 11 carros entregues, milhões em bonificações e credibilidade e solidez de uma empresa que nunca mexeu em seu plano de negócios, o presidente Juliano Rocha. Realmente é um gênio do nosso mercado? Às vésperas do Cruzeiro, a empresa já confirmou 200 pessoas em alto mar e nós estamos aqui de olho neste foguete verde e em breve voltaremos com mais notícias. Beijo do News! Tchau! 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 Tchau!